Olha, em junho do ano passado, nós mostramos o caso de um inquilino que ateou fogo na casa depois de uma discussão com uma proprietária. Lembram do caso? Pois é, vejam só a altura das chamas. Agora, a professora Antônia e os familiares tentam superar a morte trágica do marido dela, que pulou do segundo andar no momento do incêndio. O suspeito está preso e aguarda em julgamento. Agora, o John Silva conta todos os detalhes pra nós na tela e pau na máquina. Já são sete meses de uma dor que não passa. Ele tirou a vida do meu esposo, trabalhando honesto, um bandido marginal, tirou a vida do meu esposo. No dia 21 de junho do ano passado, a casa dela foi alvo de um incêndio criminoso. Imagens obtidas com exclusividade pelo jornalismo do SBT mostram como o crime aconteceu. São duas horas da manhã, quando o suspeito, Antônio Ernildo de Moura, olha o movimento da rua e volta para a sua residência, que fica embaixo da casa de Antônia. Ele chegou gritando, pedindo que eu descesse pra abrir a porta pra ele. Aí ele falou, você não vai abrir não? Depois você vai ver o está que eu vou fazer aqui. Foi então que o suspeito teria ateado fogo em colchões imóveis. Nas imagens, é possível ver o clarão das chamas e os primeiros sinais de fumaça. O incêndio se alastra com rapidez e as chamas ficam cada vez mais altas. Foi por este portão que o criminoso fugiu, mas ele foi preso horas depois. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança que estava neste mesmo local, mas ela foi destruída A dona Antônia contratou um técnico que conseguiu restaurar as imagens, e elas podem ser o elemento principal para a condenação no tribunal. O marido dela, Joselino Henrique, de 63 anos, morreu ao pular do segundo andar do imóvel. A filha também pulou. Ela sofreu diversas fraturas, ficou 28 dias internada e hoje passa por sessões de fisioterapia. A casa da família, mesmo depois de uma reforma, ainda carrega as marcas do incêndio. O crime pode ter sido motivado por um desentendimento entre a proprietária e o inquilino, que era usuário de drogas e consumia os entorpecentes no quintal da residência. Ele estava há cinco meses sem pagar o aluguel e Antônia resolveu pedir a casa. A ex-companheira do acusado afirma que o incêndio foi planejado. Ele falou que ia tocar fogo na casa da dona, porque não estava aguentando mais ela cobrar para ele. Chegou a me ameaçar, falando que não era para me contar nada para ninguém, porque se eu contasse, ia tocar fogo em mim ou ia meter 40 para casa. Antônio está em um centro de detenção provisória e a justiça aguarda as alegações finais para levá-lo ao júri popular. Muito sofrimento, porque um bandido, um marginal tirou a vida do meu esposo e minha filha ficou com sequela.